A preocupação de muitas pessoas que estão aqui na nossa região de Barra do Garças se preocupando com a segunda dose que não está chegando até a eles. Inclusive a minha esposa também é uma delas que está aguardando e nós estamos, a população em si, estão querendo uma resposta sobre essa demora e quando que vai normalizar? Bom dia a todos, bom dia JP. Na realidade, quando se fala em relação à AstraZeneca, realmente no estado de Mato Grosso todinho está faltando ela. Nós fizemos um levantamento aqui em Barra do Garças, entre doses atrasadas e as que vão vencer ainda são em torno de 5.300 doses que nós teremos que fazer na população ainda. E a gente preocupado com isso, solicitamos que o governo do estado nos autorizasse a fazer a intercambialidade, ou seja, vacinar a segunda dose da AstraZeneca com a Pfizer, para você concluir o ciclo vacinal do município de Barra do Garças. Mas até agora não foi autorizado para nós. Então eu convoquei o comitê Covid para, nesse dia 4, às 8 horas da manhã, estar reunido junto com o Ministério Público, para a gente poder definir essas situações. Se nós vamos executar isso, mesmo sem autorização do estado, mas todo mundo de acordo, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, né? Ou se a gente aguarda essa situação. Muitas pessoas entendem que a gente aqui de Barra do Garças, que é o prefeito, que é o secretário de saúde, que não quer vacinar, não quer comprar a AstraZeneca. A gente não tem acesso nem para comprar essa vacina. Essa vacina só é disponibilizada para nós após o estado de Mato Grosso nos fornecer ela. Então, assim, a gente fica de mãos e pés atados, né? Mas nós estamos aqui, tudo que for possível, nós vamos fazer para solucionar isso o mais rápido possível. A Pfizer, já foram vacinadas a segunda dose com as pessoas também, que já tomaram a primeira ou ainda não? Já, a Pfizer não está faltando, a Coronavac não está faltando, né? Inclusive, quem tomou a primeira dose da Pfizer e já está na época de tomar a segunda, está tomando normalmente sem problema nenhum. O único problema nosso é a AstraZeneca, que o governo do estado não está conseguindo disponibilizar para nós, né? Então, aí o nosso prefeito nos determinou que a gente reunisse com esse comitê e tomasse uma posição com relação a isso. E é o que nós estamos fazendo nesse dia 4. Até porque começa a chegar o final de ano e os eventos e aglomeração, com a certeza que é em março, né? Em março. A gente sabe que o Natal e Ano Novo é uma festa que o brasileiro gosta muito e quando está liberado em todo o país, a gente sabe que haverá muita aglomeração. Então, é importante que todos tenham terminado o seu ciclo vacinal para se proteger e proteger os outros, né? Para não correr risco. Então, é assim que a gente tem agido e esperamos que a gente consiga solucionar isso o mais rápido possível. Mas esse ano é na iminência que vocês consigam? Sim, com certeza. A gente tem toda essa expectativa, até porque não só a Barra do Garça, mas todos os municípios de Mato Grosso levantaram quantas doses de AstraZeneca está faltando e enviamos para a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, né? E eles estão agindo lá, estão tentando, ainda não conseguiram, mas eu tenho certeza que eles vão disponibilizar essa dose. A única dúvida nossa é o seguinte, a gente pode legalmente usar essas doses que nós temos da Pfizer aqui para vacinar os que estão atrasados da AstraZeneca. É isso que nós iremos definir e, com certeza, optaremos para o melhor para a população do Barra do Garça. Sobre a questão da terceira dose, como é que está o trabalho de vocês aqui da saúde? Segue normalmente também, 60 anos acima, com no mínimo intervalo de seis meses que tomou a segunda dose, né? Está vacinando e como essa dose é recomendada fazer com a Pfizer, não tem faltado. Todo mundo que quer tem se vacinado sem problema nenhum.